Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos trazer o absurdo da fala do Jorge Sampaoli, quando ele chegou e falou, né, e causou um mal-estar gigantesco no Fluminense. Mas antes disso, peça sua inscrição aqui embaixo, ajuda demais a gente trazer mais vídeos, a gente trazer mais conteúdo, a deixar vocês informados. Então, ele chegou e falou assim, ó, ah, o seu trabalho é parecido com o Fernando Diniz? Não, eu tenho mais intensidade. Não só intensidade, ele disse que queria fazer um Flamengo imbatível. Esse era o sonho do Jorge Sampaoli. Como é um Flamengo imbatível, Diego? Ele queria que o Flamengo não perdesse nenhum jogo. Ganhasse todo mundo, fosse o dominador do futebol brasileiro. Só que pra você fazer isso, você não pode falar. Você tem que trabalhar. Se você quer fazer, virar o Manchester City, né, hoje o Manchester City é o cara dominante no mundo, você tem que trabalhar. Porque o Guardiola perdeu quantas Champions League pra conseguir chegar na tão sonhada conquista. Então, algo que faltou ao Jorge Sampaoli, a humildade, sobrou no Fernando Diniz, porque ele foi aprendendo com os erros. E em nenhum momento o Sampaoli aprendeu com os seus erros e ainda continua não aprendendo. Valeu, tamo junto. Se inscreva no canal, deixe seu like. Domingo a gente vai trazer uma super cobertura de Fluminense Fortaleza. Eu quero saber sua opinião desse jogo. Titular, reserva, dá pra buscar o campeonato brasileiro? Não dá? Deixa aí nos comentários. Mas não deixe de se inscrever no canal. Abraço!